Qual foi o momento que você chegou pra ela e falou Eu sou gay Eu nunca precisei falar que eu sou gay Só uma vez Que já isso já faz um tempo Tem um tempinho aí Eu já era um pouco mais maduro Porque veio a parte da minha não aceitação Porque eu não me aceitava Eu não me aceitava porque eu acho Porque a gente não tinha Hoje não tinha essa instrução maior que a gente tem Sobre o gay, entendeu? Você tentou maquiar Eu maquiava, namorei com garotas Nunca fui eu finalmente Mas fui noivo um ano Com uma menina da escola Tudo Mas assim Você nunca transou com mulher? Nunca transei E nem quero Já sou bem resolvido Mas assim Eu até me perdi Você tentou maquiar, né, Kaks? Ah, eu já vi a maquiagem Ai, gente Olha só Entendi Kaks Kaks então é virgem Literalmente A louca Sou nada Eu até me perdi agora Vi, eu tô passada Então E aí você ficou com mulher Fiquei, mas Mas foi o oi, mas Ah, eu não sei Eu não tinha um sentimento Eu queria me esconder de uma coisa Desejo era outro, né É Era que você via revista Você sempre olha a figura masculina É E isso quando eu olhava Abri uma revista e vi uma figura masculina Eu nunca olhava pra menina Mas você sofreu preconceito dentro de casa? Eu acho que eu sofri o mínimo de preconceito Acho que o mínimo de preconceito que eu sofri É a proteção do que você via na TV Entendi Eu não quero que meu filho passe por aquilo Entendi Então eu prefiro ser um pouco mais fechado Não dar muita abertura Pra não soltar Mas meus irmãos sempre foram maravilhosos comigo Nunca tive problema Quando criança a gente briga mesmo Ah, é chamado Ah, seu viadinho Ah, não sei o que Mas Eu ficava louco Porque Porque eu me defendia Porque era uma coisa que eu sou Porque tudo aquilo que a gente Ataca É aquilo que a gente Pra se defender É tenso, né Tenso Se defendia Quando falava Ah, viadinho Eu ficava tenso Uma vez eu briguei no colégio Com quatro meninos Não sei de onde arrumei forças Porque falava Olha o viadinho passando Porque eu só andava com menina Ah Mas eu achando que eu andando Com menina Eu não ia sofrer o preconceito Pelo contrário